Música Aflição no peito é sinal de intuição? Aflição tem uma ligação profunda com mágoa, com aperto, com angústia. Aliás, a palavra angústia, angus, é estreiteza, é aperto no peito. Se eu pensar que aflição e angústia são sentimentos muito próximos, eu posso dizer que não tem nada a ver com intuição. Intuição eu posso pensar como uma influência dos espíritos sobre as almas encarnadas, dos espíritos encarnados que são as almas. Então, a intuição pertence a uma das faculdades humanas, assim como sensação, percepção, pensamento, mas cabe a nós, a cada um de nós, já que somos espíritos que pensam, escolher a direção do pensamento. Muitas vezes um pensamento nos chega e é um pensamento próprio, não precisa nem ser inspirado por um espírito. Mas é um pensamento que é carregado de mistificação, como se fosse hábito de poder, de egoísmo, e é preciso escolher e diferenciar. Aliás, existe uma frase de Kardec que eu acho sensacional. Os espíritos disseram para Kardec que é preciso passar pelo cadinho da razão. Essa expressão cadinho é aquele aparelho que os alquimistas usavam para separar, na realidade, o ouro, para fazer a pedra filosofal. É a mesma coisa, todas as formas da mediunidade. E sendo a intuição a influência dos espíritos, eu posso pensar que é preciso também passar pela razão. Aflição e intuição, embora rimem, não tem nada a ver.